E aí galera, 27 do 9 de setembro de 2014, 8h21, Rodovia Washington Luiz, próximo Araraquara, Estado de São Paulo, dia de chuva, 19 graus, hoje eu tô atacado galera, hoje eu tô inspirado. Outra coisa a avisar pra vocês aí que querem começar na estrada, sempre tenha cuidado com outra coisa, esqueci de eu falar no vídeo anterior, o seguinte, você nunca sabe qual a condição do seu companheiro ou do outro usuário da estrada. Pode ser um velhinho com poucos refletos que não tem a mesma habilidade que você, o cara pode tá com sono, o cara pode tá drogado, o cara pode ter brigado com a mulher, tá com raiva do mundo inteiro, entendeu? O cara pode tá armado e nervoso, o cara pode tá bêbado, o cara pode tá... Cara, você nunca sabe, pode ser uma pessoa que não tem experiência, que é a primeira vez que pegou a rodovia na estrada, tem até medo de passar do lado de caminhão. Você vai fazer o quê? Vai dar aquela fechadinha, vai provocar, vai fazer o cara se matar ali, pô, pelo amor de Deus, que profissional que você, respeita, pô. Você nunca sabe como é que tá a condição daquele cara que tá vindo lá no FH. Não é dessa, ele tá quase 14 horas, 15 horas dirigindo, dirigiu a noite inteira, tá cochilando no volante, você não sabe. Aquele cara que tá vindo com aquele veículo lá na frente, você sabe, de repente ele tá... Nunca pegou a rodovia na vida a primeira vez. Ou aquele outro que tá vindo ali naquele velho, que talvez pode ser um velhinho já, um outro caminhoneiro velho de 86 anos, já não tem mais daquele reflexo. Aquele cara, ele pode ser uma mulher que tirou a carteira há poucos dias, nunca pegou a rodovia a primeira vez que tá indo pra estrada. Então tem que ter cuidado, pessoal. Nem todo mundo, às vezes, tem a habilidade que você tem. Então essa é uma dica também, importante. Fica a dica aí, galera. Prestar atenção, tomar cuidado e achar que os outros também têm as condições físicas alteradas.